Para nada. Você, amor, está amadoado. Não fique assim, minha querida. Diz que eu não presto para nada. Eu só falo em despedida. Então, esse não fique assim, meu querido, esse minha, para completar o verso, para não ficar, você sim, no concurso, por exemplo, para musicar, por exemplo, não precisa ser minha, não, para musicar, no caso, o verso. Então, é assim que fala. A criança sem esperança de frequentar uma escola é o Brasil quando descansa e que amanhã até desmora. E daí eu já quero aí fazer esse concurso, por exemplo. Então, eu não sou assim, a pessoa ideal para orientar vocês, mas o que está amando vocês aí é só ler e poder interpretar o que está escrito aí. Infelizmente, eu não tenho, nem de que são apropriada por poder orientá-los. Mas eu acho que vocês têm em mão bons exemplos para saberem como fazer uma troca. E, claro, sugeriu que fizessem hoje um concurso relâmpago de troca. Eu sugiro o tema amor, por ser popular, né? Não tem problema. Tem mais folha aqui, pode falar. Tem mais folha. Tem mais folha. Pode falar e fazer outra. Vai fazer atrás, atrás da folha, até aí ter espaço e vontade. Mas amor é o que eu escolhi, por ser popular e de rima não tão difícil. Embora eu não precise rimar a palavra amor, para colocar no meio da troca. Entendeu? Eu falo isso. Porque a dor do amor é tão forte, tão pelo forte da gente, que talvez nem mesmo a morte ele merece ser. Mas não tem amor no final. O melhor do meio é constar na própria palavra do tema. É isso. Embora, se colocar amor no final, a rima fica mais fácil. Porque amor... 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 Tudo isso facilita. Agora, tem rimas difíceis mesmo. Isso é disso. Mas, é apenas para poder lembrar. Então, fica aí. O tema é amor. Tá bom? É fácil fazer isso? Mas faz o quê? Amor. 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 Então, isso é grande. Bem, eu não posso ir assim, da continuidade, porque... Então, o tempo não passa para mim. Tá bom? Passa para mim, então. Eu vou passar para o Carlos Gorge, nosso presidente, para que ele dê continuidade. Porque, infelizmente, ele já entrou a pensar no teu nome, porque está de senhora da livre.